Oi comunidade ABC Com e você que quer participar do prêmio ABC deste ano temos uma novidade muito legal se você é uma agência que completa aniversário de 5 10 15 20 25 anos ou seja múltiplos de 5 neste ano de 2024 envia uma mensagem no direct do prêmio teremos um momento muito especial durante a festa do prêmio ABC para homenagear você e sua agência Bora comemorar com a gente E aí